O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suspensão do exercício da quiropraxia no Sistema Único de Saúde por profissionais não formados. Quiropraxia. Muita gente não sabe o que é, sequer chegou a ouvir essa palavra. Mas a Janice, quiropraxista há quase 10 anos, pode ajudar a entender um pouco mais esse termo. Quiropraxia é uma profissão dedicada a tratar, diagnosticar problemas articulares, principalmente na coluna vertebral. Uma vez que a coluna vertebral perde a sua função, ela tem uma interferência neurológica pelo desalinhamento. Então, o quiropraxista é treinado para diagnosticar, identificar qual a interferência no sistema neurológico e corrigir essa interferência do corpo humano. A Janice diz que a maioria dos pacientes que a procuram já tentaram outros meios para tratar as dores no corpo e não conseguiram resultados satisfatórios. Foi o caso da Glaucia Cristiane, paciente da Janice. Ela tem escoliose, uma curvatura lateral da coluna. E em um determinado momento, as dores eram tão intensas que ela não conseguia respirar. A dor, a ardência de dor que eu sentia na coluna melhorou, a postura melhorou. Eu senti uma dor na perna, que era provavelmente devido ao problema da coluna. Também eu já estou melhorando. Com o objetivo de diminuir o sofrimento dos pacientes e melhorar as condições de saúde, o SUS passou a oferecer, desde o início deste ano, terapias alternativas, como quiropraxia, meditação e reiki. Para exercer a quiropraxia no SUS, não precisa necessariamente ter formação universitária na área. E é aí que começa o dilema. Formado em quiropraxia há 32 anos, Evergisto diz que a Organização Mundial da Saúde traça diretrizes para os profissionais quiropraxistas. Mas, como não existe uma lei que regulamenta a profissão, ainda existem alguns impasses sobre quem pode exercer a quiropraxia. A profissão, por ser nova, não se detém em um conhecimento sistemático do que ela propõe, como é que é feito. E como não é regulamentada por lei ainda, embora os custos sejam oficialmente reconhecidos pelo MEC, esteja tudo conforme a prerrogativa legal, ela está subordinada, está aberta para que outras pessoas que não têm essa formação também se auto-intitule quiropraxista por uma questão de demanda de mercado. E aí começa a atender o povo, confundindo um pouco o que se propõe. Nós queremos sim estar no SUS, mas que seja feito dentro da prerrogativa da OMS. Mas esse advogado destaca que a OMS não tem poder de mando, uma vez que as diretrizes são apenas sugestões. A OMS, reconhecidamente, por fazer parte da Organização das Nações Unidas, ela é um órgão de caráter recomendatório. As resoluções da OMS, as decisões da OMS, elas não têm o poder mandatório, elas não obrigam, mas sim sugerem. O dilema de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderem exercer a quiropraxia no SUS chegou ao STJ. A presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, analisou o mandado de segurança da Associação Brasileira de Quiropraxia, que pediu a suspensão da inclusão no SUS de profissionais não formados em quiropraxia. A magistrada entendeu que, nesse caso, não existe justificativa para eliminar em mandado de segurança, uma vez que não há risco na demora da análise do processo. Por isso, o mérito do pedido vai ser julgado posteriormente pela primeira sessão do STJ.